Que sabor legal O Rei Jesus Cristo é, é sensacional Que sabor legal O Rei Jesus Cristo é, é sensacional Muita que me dá prazer, muita paz no coração O Rei Jesus em meu viver, sinto tanta emoção É melhor que Coca-Cola, é melhor que Guaraná Jesus Cristo é o sabor que você deve trocar Que sabor legal O Rei Jesus Cristo é, é sensacional Vida Que sabor legal O Rei Jesus Cristo é, é sensacional Cristo deu a sua vida pra nos dar a salvação Pois a vida é muito bela, quando o mundo se desmai É melhor que Coca-Cola, é melhor que Guaraná Jesus Cristo é o sabor que você deve trocar Vida Que sabor legal Vida Que sabor legal Que sabor legal Que sabor legal O Rei Jesus Cristo é, é sensacional Tchau, tchau.